Tá vermelho, tá? Ó, aqui você é NIC, tem que tirar os bancos, se você não souber como tirar, atrás tem duas travas que você aperta, preta, ele vai levantar, na frente tem duas travas, geralmente é vermelha, você puxa, tira ele fora, tira o trilho dele fora, que é como um trilho desse aqui, esse trilho aqui na verdade, ó, esse trilho aí você tira ele com a chave Torx, que é uma cinegrafista. Daí tu vai tirar a trava do tanque rosqueando, que é essa trava aqui, ó, a tampa sai na mão, rosqueia essa trava assim, com o auxílio com a chave de fenda, dá pra tirar. Tá, solta as duas mangueiras, de entrada e de retorno, aí vai tirar com cuidado esse copo aqui, ó, esse copo inteiro vai sair, vai soltar as travas dele aqui em cima, as travas, vai soltar a trava do copo, vai desmontar o copo. Esse é pra trocar o refio da bomba, que é essa bomba que tá aqui embaixo, ó, já foi mexido, tá com arame aqui, soldado, o carro não tava dando nem um bar de pressão, não tinha nem combustível no retorno, o carro tava consumindo o que ia e não tinha força. Então vamos trocar essa bomba, já medi embaixo do carro, já medi lá na frente, ela que tá ruim mesmo, trocar esse refio da bomba de combustível, a própria bomba, desmontei aqui, aqui tá o sensor de nível, e aí eu vou tirá-la fora aqui e vou trocar essa bomba, o cinegrafista tá me zoando aqui, aí ó, desmontei, abrindo as travas, soltando aqui, voando pro lado, o escopo é meio estranho, coloquei o refio novo aí dentro, refio universal, tá, e agora eu vou instalar de volta e testar. Ele pra entrar e pra sair é meio de banda, assim que tem esse ferro aqui, esse CENIC, assim como todos os franceses, ele é um tanto chato de mexer, apertado, e ele em especial é mais apertado ainda, é muito conforto pros passageiros, mas pro mecânico é uma roça. Megane, o CENIC primeiro que saiu aí, tá, ele chegou com uns problemas no scanner, sensor de retonação tá faltando aqui, eu tenho que comprar lá, tá vendo? Tem sensor de temperatura d'água, ele tava reclamando, tem dois aqui, reclamou dos dois, três de cima, e o outro atrás daqui, um branco, de duas vias, seguindo três vias, e... sensor de TPR, que é a dos clarações de teste aqui, ele reclamou também. Troquei os três. O carro tinha dificuldade de pegar, e se você fosse andando ele, pisando acelerador devagar, ele ia, mas se você cravasse o pé, ele dava falta. Sintoma de bomba fraca, medi a bomba por aqui, linha de combustível, tava dando um e meio, retorno nem tinha pra trás, porque tem que vir uma linha e retornar o excedente pro tanque, não tinha retorno, de tão fraco que tava. Botei lá atrás, antes do filtro, a mesma coisa. Troquei a bomba, agora ficou assim, ó. Redondo. Vou só andar no carro, entregar pra dona. Vou trocar também o óleo, o filtro, e o todo foi feito. Esse carro tá baixando água, ó, tem que ficar de olho nisso, pra não ter susto.